Inicialmente, eu gostaria aqui de público, em nome do Botafogo, agradecer ao Mocir Júnior pelo trabalho que ele fez na Série A1 deste ano. A gente tem o reconhecimento do trabalho dele, é uma pessoa que se dedicou muito, mas, infelizmente, a vida segue, o futebol é dessa forma, mas fica aqui registrado todo o agradecimento pelo trabalho e a competência. Um dia o Mocir, com certeza, volta a trabalhar no Botafogo. Nós optamos por escolher o Rodrigo Fonseca, ele tem uma grande história no clube, foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2015, trouxemos ele de volta no ano passado para trabalhar para a Copa São Paulo também deste ano. Acompanhei o trabalho e estive lá em Limeira nos três jogos em que o Botafogo saiu invicto da competição, saímos pelos pênaltis. Este ano, eu me reuni algumas vezes com ele, pedi que ele fizesse todo um trabalho de acompanhamento dos campeonatos regionais, seja dois, seja três, campeonato goiano-catarinense, Rio Grande do Sul, enfim, todos os lugares que ele acompanhasse, para depois a gente pudesse conversar com ele sobre isso. Então, o Rodrigo, nós consideramos que ele está preparado para ser o treinador do Botafogo. É um grande desafio. Todos os times estão, de certa forma, apostando nisso, apostando no novo modelo de trabalho. O Flamengo, por exemplo, pegou o treinador do Sub-17, nem do Sub-20, pegou do Sub-17. O Roger era auxiliar técnico no Grêmio. O Sport, que é um time da Série A, deu oportunidade para o Daniel Paulista, que era também auxiliar o próprio treinador do Corinthians. Todos eles com a menor experiência que o próprio Rodrigo tem no futebol. Quem não sabe, ele já trabalhou no profissional em diversas equipes. E o Toninho Cajuru, cria aqui do Botafogo. Era um ponta-direita razoável, jogava muito. Quem viu, sabe que era um jogador diferenciado. O Toninho tem muita experiência no futebol. Trabalhou muito tempo no São Bernardo. Trabalhou na Tombense. Trabalhou aqui no Botafogo, no intercâmbio. Nos ajudou muito no ano passado, no momento em que o Marcelo Veiga saiu. E antes do Márcio assumir, só a gente sabe, né, Toninho, como foi difícil, né, aquele jogo lá em Rio Claro. Ainda conseguimos empatar o jogo. E o Toninho aí tinha uma proposta da China, só não ficou, porque ele tinha uma proposta, do ponto de vista profissional, interessante para ele. E quis agora o destino, que ele voltasse e pudesse nos ajudar, e com certeza vai ajudar. E tanto o Rodrigo quanto o Toninho vão levar a gente à Série B do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Bom, eu agradeço o Gerso pela confiança. Não só o Gerso, como toda a diretoria. Acreditar no trabalho e dizer para todo o torcedor botafoguense que pode acreditar que a gente vai estar fazendo o melhor, o impossível, para que o Botafogo chegue de onde ele nunca deveria ter saído. Bom, o ano que vem é o centenário do Botafogo, né, então é um ano muito importante. Existe uma expectativa muito positiva por parte da torcida para o Botafogo disputar o ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse a respeito disso, desse grande desafio que você tem agora frente do time profissional do Botafogo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Realmente é um grande desafio. Eu estou bem respaldado pela diretoria, pela minha comissão técnica. O pessoal está bem empenhado naquilo que nós estamos querendo buscar. Já estamos correndo atrás de nomes para que possa fortalecer o elenco. Que a gente possa fazer um elenco, haja vista, tão competitivo como foi no Campeonato Paulista. Para que a gente possa fazer uma excelente Série C. Quem sabe galgar algo mais que nós estamos buscando que esse acesso. Primeiramente, de degrau em degrau, pensando em uma classificação. Depois a gente pode pensar em algo melhor. Rodrigo, boa tarde. Sucesso para você nesse time profissional do Botafogo. Eu não queria falar de pressão, porque pressão no futebol a gente sabe que existe desde o sub-11 até o profissional. Eu queria falar de responsabilidade. Como é que está a sua cabeça para encarar essa responsabilidade por conta do ano que vem ter o centenário? Saber que a divisão que o Botafogo almeja, que é a Série B, existe recursos financeiros que podem ajudar o clube. E também disputar o campeonato que inicia a Série C, o mais importante, o mais longo também que o Botafogo tem no seu calendário. Olha, a partir do momento que você escolhe essa profissão, você tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de situação. Eu, como jogador, não tive grande êxito, como jogador mediano, buscando agora meu espaço como treinador, tendo essa oportunidade num clube grande que é o Botafogo, na minha opinião, o maior do interior. Acho que todo mundo que joga contra o Botafogo respeita o Botafogo. Então, tem que saber usar essa oportunidade que hoje a diretoria está me dando, fazer o melhor possível no meu trabalho aqui, e sim, ter êxito naquilo que nós estamos querendo. O time do Botafogo, eu tenho certeza, vai ser um time competitivo, um time aguerrido, vai jogar para frente, vai buscar sempre o resultado, e o adversário vai ter sempre que nos respeitar. Rodrigo, todo mundo ainda tem aquela imagem sobre você, do cara da base, da categoria de base, dos juniores, você tem um currículo fantástico com base, mas você já trabalhou e foi comandante de times profissionais também. Eu acho que é uma oportunidade de você se apresentar nesse sentido, para quem não sabe, ter essa informação, os times que você já atuou e qual foram os resultados que você conseguiu. Olha, eu, na linguagem futebolística, eu cavoquei muito já aqui no interior de São Paulo. Trabalhei no Jabuticabau, trabalhei no Barretos, trabalhei no Mirassol, trabalhei no Sertãozinho, estive fora do estado, trabalhei no Itabuna, da Bahia, em Sergipe, trabalhei no Itabaiana, no Confiança. São equipes tradicionais do estado. Trabalhei depois que eu fui, logo após a Copa São Paulo, fui para o Cruzeiro. Então, posso até estar esquecendo alguma outra equipe, o Mamoré de Minas também eu trabalhei. Então, já desde 2002, eu trabalho como profissional, vim trabalhar na base do Botafogo, aonde do Botafogo, com a campanha do vice-campeonato, eu fui no Cruzeiro. Retornando, estou tendo essa oportunidade para assumir a equipe profissional. Bom, depois que acabou a Copa São Paulo desse ano, né, Rodrigo? Você foi uma espécie de observador técnico do Botafogo, acabou assistindo algumas partidas aqui na região. Já deu para observar algum jogador, de repente, da Série A2 do Campeonato Paulista, ou até mesmo da Série A3 para o Botafogo, que vai disputar a Série C? Porque pode vir novidade por aí? Exatamente. Acho que o trabalho que o presidente me colocou foi esse. Saímos atrás, fui nos estádios ver jogos, vi muitos jogos também pela TV, de campeonato de outros estados. Passei uma lista pequena de uns 40 nomes para o nosso presidente, que a gente possa estar correndo atrás. Mas, pode ter certeza que o Botafogo não vai ficar parado. Já estamos se mexendo. Quem sabe, logo na nossa apresentação, na segunda-feira, já possa ter novidade. Fonseca, eu queria que você falasse também a respeito de como você falou que tem essa lista de 40 nomes, mas como é que você imagina a formatação da equipe? Você tem essa capacidade de trabalhar com jovens. E o Botafogo tem no seu elenco muitos jovens jogadores. Esse time da Série C vai ter a sua cara? Um time jovem, mas um time competitivo, como você já disse? Como é que você está elaborando a formatação? E se já foi dada alguma resposta para você em relação aos jogadores remanescentes do Campeonato Paulista, se a maioria que tem contrato fica, ou se não, como o Mancini, vai acabar acertando com outro time? De início, nós estamos preenchendo as vacunas dos jogadores que saíram, procurando a contratação pontual desses atletas. E colocar, sim, aquilo que eu penso de filosofia de jogo, de esquema de jogo. Acho que cada treinador tem sua maneira de jogar, senão todo mundo seria igual. Então, eu tenho a minha maneira, tenho a minha filosofia, espero implantar o mais rápido possível, porque a gente sabe que no primeiro jogo o tempo é curto, mas como o Botafogo é um time que tem tradição, quem vai ter que nos respeitar é o time que a gente vai estar estreando contra. Rodrigo, o seu perfil tático, a sua filosofia de trabalho, ela é mais ortodoxa, mais tradicional, 4-4-2, o quadradinho, ou 4-1-4-1, três volantes, um pouco mais atrás, e saindo para o contra-ataque, ou tomando a iniciativa do jogo. Como é que você se define? É um treinador mais arrojado ou é um treinador mais cauteloso? Olha, você procura fazer a situação em cada jogo, né? Você estuda o adversário, você monta a sua equipe em cima do adversário. Mas eu tenho a minha filosofia, muitas pessoas, três volantes, eu prefiro jogar com três meias. Eu gosto de jogar no campo do adversário, não que o adversário jogue dentro do meu campo. Para isso eu tenho que ter as peças para que façam esse tipo de jogo. É por isso que, como na outra pergunta foi perguntada na formatação, eu pretendo montar uma equipe que possa fazer essa situação, de jogar sempre dentro do campo do adversário. Conseco, você vai encontrar nesse elenco alguns jogadores que foram vice-campeões com você, só que de lá para cá não conseguiram aí ter uma sequência. Você está... um caso, foi o do Isaac Prado, que depois acabou indo para o Corinthians. O Caio Juan conseguiu ter uma sequência boa em 2015, só que de lá para cá, depois do título da Série D, não conseguiu ocupar a vaga de titular nos times tanto no Paulistão quanto na Série C do ano passado. Eu vou pegar só esses dois casos, o Isaac e o Caio. Como é que você espera reencontrar esses jogadores? O que pode ser feito de diferente com você já conhecendo esses atletas para que eles possam sair de promessas e se tornarem realidade? Olha, a função do treinador é reabilitar todo e qualquer atleta que está no seu grupo. Então, o Caio, o Isaac não vai ser diferente. Vamos trabalhar mais próximo agora, né? No momento eu ficava pelo menos de fora assistindo, observando. Hoje eu vou estar mais próximo. E a minha função, como a do meu auxiliar, da minha comissão técnica, é reabilitar quem está comigo. Você tem que procurar fazer todos os atletas se tornarem úteis para que venha nos rodar mais tarde. Para mim, o Cajuru, gostaria que você falasse sobre a sua passagem pelo Botafogo como jogador. O presidente disse que foi um baita ponta-direita aqui no Estádio Santa Cruz. O que você espera aí, compondo essa comissão técnica com o Rodrigo, para a disputa da Série C e um pouquinho da sua história aqui no Botafogo? Foi gentileza do presidente me elogiar. Eu comecei aqui no clube, fui vice-campeão da Taça São Paulo também aqui como jogador. Saí daqui, fui vendido para o Flamengo. E aí dei sequência na minha vida como atleta. A expectativa é grande, né? Eu estou muito feliz de receber a oportunidade, de receber o convite do Rodrigo. Para trabalhar com ele, eu acho que eu acabei de chegar da China. Eu acho que é uma oportunidade muito boa retornar a um clube como esse, um clube importante de São Paulo e do Brasil, que tem anseios grandes e quer crescer como clube de novo, quer voltar à primeira divisão. Eu acho importante, estou bastante feliz e espero contribuir com o Rodrigo e contribuir com o clube da melhor maneira possível, trazendo experiência, trazendo vontade de trabalho, trazendo, agregando coisas boas ao clube. Você lembra o ano que você jogou? Eu joguei, cheguei aqui em 79, saí em 84 para o Flamengo, joguei o Campeonato Paulista de 83 como profissional e já fui vendido. A experiência que você teve, que o Gerson comentou no ano passado, eu estava lá que foi um jogo crucial para o Botafogo ter permanecido na primeira divisão, que foi contra o Rio Claro 0x0 e o Nené que ainda acabou pegando um pênalti, né? Você espera que essa Série C, ao lado do Rodrigo, os jogos sejam iguais àquele? Ou você vê que Paulistão de Série C existe uma diferença? Estou perguntando isso por conta dessa experiência que você teve contra o Serginho expulso no primeiro tempo ainda. Assim eu não quero mais não, porque nós jogamos desde os 20 minutos do primeiro tempo com jogador a menos e uma partida bastante interessante pela entrega dos jogadores, né? em busca daquele resultado e nós precisávamos muito de Nené, uma participação fantástica naquele jogo. Enfim, todos, né? É uma experiência que eu não quero ter. Espero que a gente possa jogar de iguais condições com todo mundo e com certeza buscar nossos objetivos com bastante qualidade, com bastante força. Essa é a ideia. Aquela lá, não é difícil. Toninho, essa não é uma prerrogativa de Ribeirão Preto, é uma prerrogativa do futebol de uma forma geral. O santo de casa nunca faz milagre, o prata da casa nunca é bom o suficiente. Enfim, existe esse pré-conceito, entre aspas, com o de casa. Vocês dois podem ser considerados pratas da casa. Como é que se lida com essa coisa? É uma carga a mais de responsabilidade e mostrar que, de repente, vocês são tão bons ou até melhores do que qualquer outro que pudesse vir de fora? É, sem dúvida. Sempre existiu isso. Mas o futebol está mudando. Se você olhar hoje o cenário do futebol brasileiro, a maioria dos clubes estão apostando em pessoas do clube, pessoas novas, pessoas que se identificam com o clube, né? Porque eu acho fundamental que você tenha identificação com o clube. O seu interesse em ajudar aquele clube é sempre maior. Então, eu acho que esse conceito está sendo mudado por todos os clubes. É só você olhar o cenário aí. As pessoas, os dirigentes estão procurando agora pessoas com identificação com a camisa do clube. E nós temos isso na nossa pele, né? O Rodrigo também jogou aqui na base do Botafogo, foi jogador aqui. Eu iniciei minha vida aqui. Então, o nosso interesse em fazer um trabalho aqui no clube é muito maior, com certeza. Porque nós temos esse clube no nosso coração. Então, isso é fundamental para que as coisas deem certo. Então, isso é fundamental para que as coisas deem certo.